Ok, antes de a gente entrar a detalhe do case mesmo, né, falando um pouquinho pra vocês do Grupo F Câmara, o Grupo F Câmara tem cerca de 14 anos aí de mercado, tá? A gente tá falando de mais de 1.500 colaboradores e consultores fazendo parte dessa história, né, que a gente denomina aqui como sangue laranja. Então, basicamente, a F Câmara, ela nasceu e até o dia de hoje ainda o seu DNA que corre na veia é consultoria de tecnologia e inovação, tá? Então, cerca de 14 anos que a gente tem trabalhado nesse mercado. A gente tem mais de 400 empresas, né, e cases atendidos aí de uma forma geral, né, de todos os segmentos. Muito forte, como já foi comentado, pro segmento de varejo, de uma forma geral, né, de video. E nós temos aí mais de 500 cases, sucesso, e a gente sempre tá evoluindo. Recentemente, a gente sabe que já passou de 1.500 colaboradores e consultores aí nos apoiando, desde a tecnologia, parte de negócio, toda a parte de imersão. Então, a gente tem crescido bastante. E mais recente agora, nós estamos expandindo internacionalmente, né, então, já temos um escritório presente em Portugal e também já estamos abrindo um XI e a gente tá expandindo aí pra outros países também, pra gente aproveitar mais esses ecossistemas de uma forma geral global, legal? Falando um pouquinho de todos os nossos pilares, né, então, a F Câmara nasceu muito focada ali pro e-commerce, pro varejo, toda essa parte. Com o decorrer do tempo, nós trabalhamos internamente algumas especialidades, né, especialização de alguns segmentos do mercado, foi aí onde surgiu a nossa frente de serviços financeiros, onde a gente faz toda essa parte de imersão consultiva, a gente faz toda essa parte aí de aceleradores, né, que nós temos aqui no portfólio e a gente coloca pro mercado. Nosso foca muito na estratégia de experiência, né, então, segundo estudos aí, o que a gente vê bastante é que clientes ultimamente estão comprando experiência muito mais do que o produto, né, preferem pagar mais caro pela experiência do que às vezes pagar mais barato por um serviço, mas que não tem uma experiência tão efetiva, né. Então, a gente foca muito nisso, então, a foca é atrair novos clientes, fidelizar clientes, dar uma olhada por um negócio de uma forma de um 360 ali pra apoiar toda essa parte do produto em si, tá. E nós também temos uma operação financeira que a gente olha com detalhe mais pro negócio mesmo de cada ecossistema. Falando um pouquinho pra vocês de trajetória, tá, recentemente nós, com a entrada de Open Fires no mercado brasileiro, a gente concorre uma RFP, né, do Banco Central, pra trazer todo o regulatório, né, todo o diretório do Reino Unido pro Brasil. A RF Câmara que fez todo esse trabalho, a gente conhece a RFP, a gente trouxe todo o diretório lá do Reino Unido pro Brasil, e com isso a gente estabeleceu uma frente que a gente tem denominado como OpenX e Financial Services. Então, a gente tem toda essa parte também focada em Open Fires. Então, bem resumido, a gente vai desde o regulatório até o tratamento de dados, já que é o mais recente que a gente tem feito, então, a gente apoia as empresas nessas construções, nessas soluções, com os nossos aceleradores, ou também, em caso, de customização, que a gente tem essa frente muito forte de disponibilidade de profissionais, squads, construção de tecnologia de forma geral, legal? Então, mais recente agora, a gente falando do ecossistema de serviços financeiros, só pra gerar tempo aqui, isso daqui é um pouquinho do desenho do nosso ecossistema, tá? Então, a gente vem com um modelo muito mais, como o Paulo trouxe aqui, né, de Embedded Finance, por mercado de forma geral, não específico pra segmento financeiro, mas olhando um pouco mais pra fora, saindo um pouquinho mais da caixinha, e a gente constrói esse modelo de fintechização das coisas, né? Então, como a gente tá mais recente, muito mais olhando pra varejo, a gente entrou de forma muito estratégica em fintecho, né? Então, a gente tá com uma posição de construir essas soluções de serviços financeiros por retail de forma geral, tá bom? Então, dentre essas soluções, se iniciou essa parte de disponibilidade da iniciação de pagamento. Então, nós unimos forças de toda a base F-Câmara, DNF-Câmara, mas toda a imersão que a gente fez em construção de soluções de open files pro mercado brasileiro e nossos clientes também, S1, S2, S3, enfim. E a gente viu uma oportunidade de começar a levar essas soluções de open files pra ponta, que seria varejo, e-tail, entre outras soluções aí, health, né, indústria, a gente tá olhando com bastante cautela pra isso, e aí fomos de se estabelecer o iniciador de pagamento. Quando se estabeleceu o iniciador de pagamento, cerca de uns 5 meses atrás, a gente começou a modular, estruturar essa solução, e nós apresentamos pras principais plataformas do mercado brasileiro aí de e-commerce. Exemplo, a Vitex. Então, só pra gente ganhar tempo, basicamente a gente foi conversar com a Vitex, eles estavam procurando uma solução como essa. Feedback é que a gente é a primeira empresa, né, a conseguir disponibilizar essa solução como um plugin ali na plataforma Vitex pro grande varejista, enfim, os e-commerces que estão disponibilizados ali na plataforma da Vitex conseguirem utilizar essa solução, tá? Um ponto importante também que não só Vitex, né, a gente tá aí conversando com algumas outras, por exemplo, a Magento, né, que agora é a Adobe, entre outras aí que a gente tá evoluindo esses plugins, e também trabalhando na nossa base de clientes, mais essa parte externa aí de clientes do mundo de varejo. Então, quando eles vêm nos conhecer pra falar sobre iniciador de pagamento, que é uma ponta de lança, vamos dizer assim, a gente já apresenta todo esse ecossistema aqui pra eles, caso eles tenham motivação de evoluir, que a gente sabe que traz novas linhas de receita, traz fidelização de clientes, traz um monte de benefício pro negócio, né. Acho que a gente viu um pouquinho do que o MoviliPay tá fazendo aí com a iFood, então também é um case aí que a gente tá olhando muito de perto, né, e a gente tá enfrentando aí com vários outros clientes aí na implementação desse tipo de ecossistema, legal? Então, falando um pouquinho aqui da FKMNC, bem resumidamente a dessa forma, então pra não extrapolar o tempo eu vou direto ao ponto aqui, que é a apresentação do nosso fluxo da iniciação de pagamento, tá. Então, falando mais detalhes da iniciação de pagamento, aqui nós temos basicamente um esboço, né, um fluxo ali padrão, né, de um checkout, tá. Então, aqui é a tenente checkout de pagamento, onde o cliente vai selecionar várias formas de pagamento, então também é uma solução da FKMNC, como a gente lê muito e tudo mais. Então, quando ele preenche as informações, ele vai clicar ali na nova forma de pagar com PIX, que é o PIX via Open Finance, né. Então, essa solução tá vindo regulada pelo Banco Central, e a gente construiu uma camada de comunicação entre as ITPs, que é as transmissoras de pagamento, a ponta, né, seja uma plataforma própria, de desenvolvimento próprio de e-commerce, ou seja uma plataforma de mercado. Então, quando ele clica aqui no PIX via Open Finance, nesse momento que eu clico em finalizar a compra, aqui começa a jornada da iniciação de pagamento, tá. Primeira coisa é, eu seleciono o meu banco que eu quero fazer o pagamento, eu como usuário, aqui no meu caso é o BTG, eu clico em continuar, nesse momento ele me encaminha para o ambiente bancário, tá. Então, aqui eu tô entrando no ambiente bancário do BTG, eu coloco aqui meu acesso, né, no Internet Banking, enfim. Aqui. Quando eu faço a autenticação, aqui tá o grande lance da iniciação de pagamento, que se chama consentimento da transação. Então, se a gente for comparar com a jornada atual, jornada atual de pagamento via PIX, você tem que gerar o QR Code, o cliente vai ter que pegar o celular dele, às vezes ele sai da experiência do checkout de pagamento, ele tem que ler o QR Code, ele faz todo um processo de cerca de 10 a 11 etapas, né. Se a gente compara isso com uma experiência, a gente entende que é uma experiência bastante fricção. Então, estudos dizem que cerca de 80%, agora reduziu um pouco, né, com os resultados da Black Friday, mas cerca de 80% dos usuários que selecionaram pagamento via PIX, eles abandonam o carrinho por conta da experiência. Às vezes não consegue copiar o QR Code, às vezes não consegue ler, tem toda uma série de processos ali um pouco mais dificultosos. Aqui no processo da iniciação, são cerca de quatro etapas, como eu estou apresentando para vocês. Então, quando ele clica aqui em confirmar pagamento, ele finaliza a transação via PIX, o pagamento da compra, e ele é redirecionado novamente para a tela de status do pedido. Então, de novo, primeira parte, eu pego os dados do Orvaldo Checkout, clico em pagamento via OpenFiles, seleciono meu banco, faço a autenticação, dou consentimento, e a jornada de pagamento se finaliza nesse momento aqui, no status da compra. Então, isso daqui é um pouco da nossa solução. Claro que tem muito mais coisas que giram em torno dessa solução. Deixo a gente totalmente em aberto aqui, tanto o chat, quanto também os nossos... Vou deixar meu contato aqui para vocês também, para a gente evoluir um pouco da conversa aqui em conjunto, tá bom? Acho que, assim, uma parte importante, como o próprio Lohan trouxe aqui, essa solução é a primeira versão da iniciação de pagamento. Quando entrar toda a solução de PIX, toda a parte de PIX garantido, toda essa parte de PIX parcelado, tudo que está vindo aí de PIX, ele vai entrar tudo para dentro dessa solução, e ela já tem toda essa camada construída por nós. Além de toda a parte de oferta de crédito, oferta de seguros, oferta de algumas partes na parte do checkout, e a gente vai começar a montar esse ecossistema de uma forma de um super app, de uma fintech mesmo, fintech as a service, que é um pouquinho do que a gente está evoluindo em conjunto, tá bom? Então, deixo em aberto, para não estar pular o tempo, acho que deu certinho aqui, deixo em aberto o meu contato para a gente conversar um pouco mais sobre o nosso case, e fico à disposição de todos. Muito obrigado, e muito prazer de fazer parte aqui, junto com todos vocês, na apresentação desse nosso case. E aí E aí E aí E aí